A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a gestão da CEMIG no contexto da pandemia de Covid-19, em especial no que se refere ao aumento de mais de 50% nos valores das contas de energia elétrica de mais de 700 mil consumidores mineiros. A presidência informa o recebimento de resposta ao requerimento 4.929 de 2019, publicada no Diário do Legislativo de 12 de março de 2020. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares, deputado Carlos Pimenta, deputada Celise Laviola, deputado Zé Reis e deputado Ulisses Gomes, membro titular desta comissão de Minas e Energia. A presidência agradece também a presença do deputado Guilherme da Cunha, que está conosco presencialmente. E, por fim, agradecemos a presença dos nossos convidados. Na mesa conosco, a senhora Sílvia Cristiane Martins Batista, superintendente de proteção da receita da CEMIG, que aqui representa o senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Agradeço também a participação remota por videoconferência dos senhores Wellington Gleidson Cabral, gerente de gestão do Cadastro de Faturamento de Clientes da CEMIG, Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Espaço Cidadania, Frederico Justino Teotônio, advogado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Muito bem, gostaria de, mais uma vez, agora de forma, agradecer a presença dos deputados que estão conosco, especialmente do deputado Guilherme da Cunha e do deputado Ulisses Gomes, que são membros efetivos da Comissão de Minas e Energia. Também agradecer as nossas participações remotas e também aqui da senhora Sílvia, que representa o presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. A proposta dessa audiência pública, e é importante que a gente deixe isso muito claro, é esclarecer a população de Minas Gerais, informar e fazer uma prestação de contas, porque na condição de fiscalizadores do Poder Executivo, fiscalizadores do nosso Estado, nós temos a obrigação de levar as informações corretas aos mineiros e mineiras que nos acompanham, que acompanham o trabalho dessa Assembleia Legislativa, porque nos surpreendeu a todos, no mês de abril, os valores, digamos, abusivos que foram cobrados nas tarifas de energia elétrica, de pelo menos 700 mil consumidores, né? 760 mil consumidores, valores esses, deputado Guilherme, acima de 50% do normal, né? Do que a pessoa estava acostumada a pagar, com variação chegando a mais de 500%. Nós tivemos variação que alcançaram mais de 500% de diferença. Veja você que num momento como esse, num momento de pandemia, num momento de maior dificuldade e de insegurança que nós estamos vivendo, o consumidor habituado a pagar determinado valor, ele é surpreendido por um valor 500% maior. Então, isso gerou um pânico muito grande no Estado, gerou uma insegurança muito grande e esses consumidores nos procuraram, né? Recorreram a nós, acredito que também ao deputado Guilherme da Cunha, nós fomos muito procurados, senhora Silvia, porque as dúvidas eram muito grandes, né? As incertezas, olha, eu não tenho condição de pagar, Rafael, eles vão cortar a minha tarifa de energia, como é que eu vou fazer? Então, nós vamos hoje trazer as informações corretas, o que que de fato aconteceu, o que que a CEMIG irá fazer para rever, né? Essas discrepâncias nas tarifas de energia elétrica, para que a gente possa tranquilizar e trazer segurança para o cidadão mineiro e para a cidadã de Minas Gerais. Nós vamos combinar aqui, eu vou passar a palavra para todos os convidados, primeiramente eu vou passar para os deputados que compõem essa comissão para suas considerações iniciais e vamos estipular um prazo, porque nós temos a nossa transmissão que vai até as 9h30, até as 10h30. Então, vamos estipular um prazo de 10 minutos para cada participante, fazer as suas considerações iniciais e no final nós retomamos a fala de cada um dos convidados para que a gente possa finalizar essa audiência pública. Então, aproveito para passar a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para suas considerações iniciais. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Bom dia, presidente. Eu que agradeço pela oportunidade de acompanhar essa reunião aqui presencialmente. Agradeço também a presença da doutora Silvia, que nos prestigia aqui, também com sua presença nessa Assembleia e com uma apresentação aqui, que eu estou tendo a oportunidade de acompanhar, de ver e que, creio, vai nos trazer muitas informações. Presidente, somente uma dúvida. Já é o momento para a gente apresentar os questionamentos, a gente vai ver a apresentação primeiro e depois questionar a partir da apresentação. Eu preferiria questionar a partir da apresentação, ver primeiro o que a CEMIG vai trazer sobre o tema em referência, para depois a gente poder questionar especificamente. Mas, se não teria problema, a gente poderia também fazer o questionamento tirado. Nós podemos inverter a ordem? Aí eu vou pedir para o senhor, então, ser mais breve nessas palavras iniciais. As palavras iniciais já estão concluídas, era somente para agradecer e depois para a gente fazer os questionamentos, os debates. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Agora, acompanhando conosco também de forma remota, eu quero cumprimentar a presença do deputado Dalmo Ribeiro, que chega também para participar conosco dessa audiência pública. E quero passar a palavra agora ao nosso membro também dessa Comissão de Minas e Energia, ao nosso colega deputado Ulisses Gomes. Muito bom dia para você, deputado. Bom dia, presidente, querido amigo, deputado, repórter Rafael Martins. Cumprimentar todos os deputados e deputadas que participam dessa nossa audiência, toda a equipe. O senhor está ouvindo, deputado Ulisses? Estou ouvindo. Está me ouvindo, presidente? O áudio não está chegando. Onde é que está agora? O senhor já ativou o som? Está ativando. Está ativando. Não, agora desativou. Pode ativar o som. Bom, isso. Deputado Ulisses, consegue contato conosco aqui? Está me ouvindo? Parece que ele está em trânsito também, né? Presidente, está me ouvindo? Vamos dar sequência aqui, passar a palavra para os demais convidados. Depois nós retornamos com a participação do deputado Ulisses Gomes. Presidente, está me ouvindo? Com as suas considerações iniciais, eu gostaria então de passar a palavra para a senhora Sílvia Cristiane Martins Batista, superintendente de proteção da receita da CEMIG. Muito bom dia para a senhora. Eu não fiz uma questão agora. Bom dia a todos os demais deputados. Prazer tudo para dar errado. Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui a todos os deputados presentes e que participam desta reunião. Eu cumprimento também todos os demais participantes dessa audiência pública. Cumprimento também todos os cidadãos que nos assistem. Eu agradeço a oportunidade de estar nessa casa para apresentar os trabalhos da CEMIG e também sanar aí eventuais dúvidas a respeito do nosso processo. Eu gostaria de iniciar a nossa apresentação, por gentileza, pode passar o primeiro slide, contando um pouco da nossa operação. Como que funciona o sistema de leitura, entrega de contas, ou seja, a emissão das faturas de energia elétrica. Eu acho que essa abordagem preliminar é importante para que todos nós estejamos aí na mesma página. Nós temos 8 milhões e 600 mil clientes. Nós atuamos aí em 774 municípios do Estado de Minas Gerais. Todas as leituras de consumo dos nossos clientes são realizadas através de visitas de leituristas em 100% das unidades consumidoras. Nas áreas urbanas, as faturas de energia são impressas, são feitas, impressas, entregues no ato da leitura, o que nós chamamos de leitura e impressão simultânea das faturas. O cliente também, o cliente da CEMIG tem opção por receber a fatura em meio digital. Então, o cliente que quer contribuir, inclusive, com o meio ambiente, evitar a impressão, evitar o uso de papel, ele pode aderir a qualquer momento, em qualquer momento, à fatura digital. Tudo muito simples. Ele pode utilizar o aplicativo da CEMIG, através da agência virtual, ele migra o recebimento da fatura para o meio digital. Nós somos um negócio altamente regulado. Então, essa atividade também não foge disso. Então, todos os requisitos para exercício da atividade estão regulados na Resolução Anel 414, de 2010. Todas as leituras urbanas são feitas mensalmente. Todas as leituras rurais, trimestralmente. O que não significa que o cliente rural, que queira ter o seu consumo medido mensalmente, ele pode informar a leitura CEMIG mensalmente. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o processo de auto-leitura, que nós colocamos à disposição dos clientes de uma maneira muito facilitada também. Como eu disse, a emissão de todas as contas é feita mensalmente, mesmo para o cliente rural, que tem leitura trimestral. Ele recebe a fatura dele mensalmente, assim como o cliente urbano. O período de faturamento, ele varia de 27 a 33 dias, dependendo do número de dias úteis do mês. Então, eu quero explorar isso um pouco também com os senhores, que são importantes interlocutores com os nossos clientes, para que não haja dúvida em relação aos dias de faturamento. E no que que isso causa de impacto em relação ao valor total da fatura. E por falar em valor total da fatura, é importante que a gente também conheça um pouco melhor o que é que influencia o valor da fatura de energia elétrica. O fator mais importante, especialmente já trazendo para o nosso contexto, em que não houve aumento tarifário, quer dizer, não houve aumento de tarifa no ano de 2020, o que é que pode ter impactado o valor da conta de energia elétrica de um cliente? O hábito de consumo, é o primeiro item que nós destacamos. Ele normalmente é sazonal. Por exemplo, em meses mais quentes, a gente percebe o uso de equipamentos de refrigeração, por exemplo, que impacta fortemente o consumo de energia. Então, em tese, uma unidade consumidora tem os mesmos equipamentos, mas o regime de uso altera o consumo, obviamente. O aumento de carga ou forma de utilização, como eu disse. Uma coisa é usar diferente as mesmas cargas que o cliente tem. Outra coisa é o incremento de cargas. A pessoa comprou um equipamento novo, trocou um equipamento, isso pode também implicar no aumento de consumo. Valor da tarifa, como eu disse, não tivemos esse evento em 2020 ainda. Então, a gente não pode alegar aumento tarifário para justificar um aumento de consumo. Nós temos também a incidência de tributos estaduais e federais, além da contribuição para a iluminação pública. Então, dependendo do consumo da unidade consumidora, ela pode pagar mais ou menos contribuição da iluminação pública. Cada município de Minas Gerais tem um regime de cobrança da contribuição de iluminação pública. Normalmente, em escalas, por faixas de consumo. Então, a depender do consumo do cliente, se ele ultrapassa determinada faixa de consumo, ele pode pagar uma taxa de iluminação pública maior. Às vezes, uma variação pequena de consumo implica uma mudança de faixa de iluminação pública, o que pode tornar a conta dele mais cara também. Além disso, nós temos as questões das bandeiras, que também não pode ser invocada em 2020 para justificar o aumento de consumo. E que tudo indica, até agora, a ANEL já se manifestou que nós teremos bandeira verde até o final do ano. Então, é mais uma variável que a gente considera. Outra variável, que embora não esteja aí tenizado, mas é importante que a gente destaque também, é na fatura de energia elétrica, é possível fazer doações para algumas instituições filantrópicas cadastradas junto à CEMIG. Então, às vezes, o cliente faz uma doação... Está me ouvindo, por favor? ...para uma unidade hospitalar credenciada... Alguém da comissão está me ouvindo? ...para uma instituição filantrópica, que se esquece que fez a doação e recebe, às vezes, principalmente na primeira conta, com um valor mais alto em função dessa rubrica específica. Bem, pode passar, por favor. Aqui nós compartilhamos com os senhores, nesse próximo gráfico, só um retrato do comportamento do consumo dos clientes, da totalização do consumo dos clientes no período, e a gente percebe aí, no mês de abril, uma sutil elevação do consumo residencial, esse pequeno pico que a gente teve. Então, nós percebemos aí, os clientes rurais, um pequeno aumento, muito em função do término do período chuvoso, que é normal que muda esse resgate do consumo rural. Nas demais classes, uma queda, como todos podemos acompanhar de perto, em função do arrefecimento e da atividade econômica. Bem, o que nós fizemos nesse período de pandemia? E aqui, deputados, com muita transparência, nós compartilhamos todas as atitudes tomadas pela empresa, dentro do nosso melhor conhecimento e responsabilidade, principalmente no início da pandemia. e fazemos aí uma retrospectiva. No dia 16 de março de 2020, nós tivemos o primeiro caso de COVID-19 em Belo Horizonte. Isso trouxe um sinal vermelho, uma estádia alerta, e que desperta numa empresa que tem uma conduta ética, como a CEMIG, em adotar posturas cuidadosas para preservar a equipe, a força de trabalho como um todo e a população, nossos clientes. Então, no dia 20 de março, houve aí o decreto federal 10.282, reconhecendo atividades acessórias do setor elétrico como essenciais. No dia 24 de março, nós recebemos a carta do governador de Minas Gerais aos prefeitos, solicitando apoio para permitir a circulação das equipes dos serviços essenciais. Ou seja, os serviços prestados pela CEMIG eram relevantes, considerados como essenciais, e o governador se manifestou junto aos prefeitos, solicitando apoio para permitir a circulação dessas equipes. Nós tivemos casos extremos em que a equipe não podia entrar para trabalhar, e essa postura aqui do governador facilitou, e os prefeitos se sensibilizaram, entendendo a importância dos nossos trabalhos. No dia 25 de março, foi publicada uma resolução ANEL a 878. Essa resolução estabeleceu uma série de diretrizes para a prestação dos serviços no contexto da pandemia COVID-19. Na última semana de março, exatamente na última semana, diante desse contexto de incertezas, quanto à forma de contaminação, velocidade de contaminação, vetores de contaminação, a CEMIG, de forma cautelosa, visando aí preservar clientes e força de trabalho, optou por fazer a leitura, pela média, de quatro blocos de clientes. Todas as nossas... A nossa forma de fazer a leitura, nós dividimos o nosso mercado em 18 grandes lotes. Então, apenas quatro desses 18 grandes lotes, no mês de março, exatamente nesse momento de início da pandemia, foram faturados pela média de consumo dos últimos 12 meses, conforme permitia, inclusive, a resolução 878 da ANEL. Nem precisaríamos da 878, porque a própria resolução 414 já permite, em casos de pandemias, em casos de força maior, que nós adotemos esse procedimento. Mas nós, mais uma vez, cumprindo aí a governança, nós atendemos a resolução 878. Bem, o que aconteceu? Por que essa medida foi tomada? Nós reduzimos o tempo de exposição dos leituristas na rua, reduzimos o contato com os clientes nesse período de incerteza. Foi um tempo suficiente, embora curto, mas com muita dedicação, nós elaboramos um protocolo específico para que todos os leituristas, a partir do primeiro dia de abril, retomassem a sua rotina de entrar nas propriedades, nas residências dos clientes, adotando todas as medidas sanitárias de segurança necessárias para evitar a contaminação pelo coronavírus. Bem, como eu falei, deixamos claro aí no material que seguimos a risca e a resolução 878, mas a 414 também já previa isso. E o que aconteceu? 80% dos clientes no mês de março foram lidos e faturados normalmente. A exceção foi para esse grupo específico de clientes diante dessa situação inusitada que vivenciávamos. É importante destacar que no mês de abril, 57% das faturas, 57% das faturas dos nossos clientes tiveram valores inferiores ao mês anterior, ao mês de março. Obviamente, nós identificamos unidades consumidoras com consumo superior ao mês anterior, como a gente percebe dentro do fluxo normal de faturamento. O que é que nós fizemos? Então, o que é que foi esse protocolo adotado pela empresa para que nós pudéssemos resgatar essa atividade e viabilizar ao cliente CEMIG o faturamento mais próximo possível da realidade? Nós treinamos todos os nossos leituristas, 100% da população de leituristas do Estado de Minas Gerais foi treinado. Usam máscaras, usam álcool em gel para a higienização tanto das mãos quanto dos equipamentos. Se higienizam antes de entregar a conta para o cliente para evitar qualquer tipo de risco de contaminação. Embora a legislação permita livre acesso à medição, a gente pede acesso para fazer a leitura em unidades com medição internalizada é parte do protocolo. Existe também uma regra, uma premissa básica de distanciamento dos clientes, de no mínimo dois metros de distanciamento. Os leituristas deixam normalmente a conta sob o portão, sob a porta, em lugar distante do cliente. E o que a gente pode afirmar é que a partir do dia 1º de abril o nosso processo funciona normalmente, sem nenhuma intercorrência. No mês de abril, também por zelo, responsabilidade, trata-se de um momento super especial, nós entregamos para 100% dos clientes que têm medição internalizada, um folder impresso, individualizado, em que a gente explicou aos clientes o novo sistema adotado pela CEMIG, todo o zelo, todo o protocolo é implementado, e explicamos também para o cliente a possibilidade da autoleitura, que é uma forma que ele tem, caso ele não se sinta seguro, cliente que não se sentir seguro para receber o leiturista nesse período de pandemia, tem duas opções. Uma é permitir que a conta seja emitida pela média, conforme a resolução 878 prevê. Então, diante da não disponibilidade de entrada do imóvel, a conta virá pela média. A outra oportunidade é do envio da autoleitura. Essa autoleitura, ela pode ser enviada em até cinco dias, antes da data que vem registrada na fatura de energia. Então, na fatura do mês, é informada a data da próxima leitura. Então, cinco dias antes, e no máximo três dias antes, em até no máximo três dias antes, o cliente pode informar a leitura para a CEMIG. É super simples o processo, depois eu quero, inclusive, exercitá-lo aqui com vocês, porque eu acho que é importante nivelar essa informação. Bem, tivemos aí, nos esforçamos, porque os clientes merecem, e a população merece, fizemos um trabalho intensivo de comunicação, nos dispusemos a falar em vários meios de comunicação, escritos, televisão, rádios, emitimos aí, comunicados através da internet, para elucidar dúvidas e dialogar com os clientes. Bem, em relação aos eventos e aos protocolos durante o período de pandemia, é isso que ocorreu, mas a CEMIG não parou por aí, nós sabemos que todos vivemos um momento muito particular, um momento desafiador, e tem um capítulo, deputados, que eu gostaria de mostrar o esforço da empresa, em relação à tarifa social de energia. Vou pedir para a senhora, nessa primeira parte, a senhora, mais um minutinho para concluir, só para a gente poder deixar os outros participantes também, contribuírem com algumas informações, para depois a gente dar segmento na nossa audiência. Com certeza. Então, a tarifa social de energia, acho que é um benefício que os clientes, que atendem aos critérios, eles podem acessar, e nós destacamos a importância dessa casa para divulgar essa possibilidade, junto aos deputados, aos prefeitos, à população em geral. Então, quais são os critérios para recebimento da tarifa social de energia? O cidadão, ele tem que ter renda familiar mensal menor ou igual, meio salário mínimo, ou até três salários mínimos, se for portador de uma doença que dependa de aparelhos elétricos. Quem tem benefício, o BPC, se for idoso ou deficiente, com NIS válido, ou o cadastro de clientes ter sido atualizado há pelo menos dois anos junto ao CRAS. Esse cliente pode procurar a CEMIG e tem acesso à tarifa social de energia. Existe uma medida provisória, que está vigente até o dia 30 de junho, e que ela concedeu a isenção da tarifa de energia até 220 kWh para o cliente de baixa renda. Então, foi uma geração de renda significativa para essas famílias. A CEMIG fez um trabalho intenso de cruzamento de banco de dados e identificou 155 mil pessoas com possibilidade de cadastramento da tarifa social e o fez. Então, nós tivemos uma ampliação do nosso cadastro de clientes com tarifa social de energia, chegando a quase 800 mil clientes com esse benefício, o que pode ser expandido com a participação de todos. E, para finalizar, eu convido a todos os cidadãos a entrarem no site da CEMIG, clientes da CEMIG, atualizarem o seu cadastro e, a partir da adesão da fatura por e-mail, que, como eu disse, é um benefício, é algo aí que faz bem a todos, sociedade, meio ambiente. Existe a possibilidade de doar R$ 5,00 por atualização e adesão à conta por e-mail para os hospitais públicos do Estado de Minas Gerais, através de uma bela campanha que a CEMIG tem feito para mitigar os efeitos da COVID e contribuir com a sociedade. Muito obrigado pela participação, senhora Sílvia. Eu vou passar agora, já restabelecemos a comunicação com o deputado Ulisses Gomes. Vamos só abrir o microfone, por gentileza, deputado. Passo, então, a palavra ao membro dessa Comissão de Minas e Energia, deputado Ulisses Gomes. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, presidente, deputado, amigo Rafael Martins. Tudo bem com a V. Exª aí? Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Cumprimentar os demais deputados e deputadas que nos acompanham nessa reunião. Eu queria, presidente, primeiro, parabenizar a V. Exª por essa iniciativa de discutir esse problema da CEMIG. Por conta da conexão aí, eu não pude acompanhar. Eu tive alguns cortes da apresentação da representante da CEMIG. Mas a iniciativa que a V. Exª toma junto a essa comissão de pautar esses questionamentos, esses problemas que muito cidadão, todo o Estado, vem reclamando. A V. Exª aí, pela região metropolitana, recebeu denúncias. Nós temos no interior muitas denúncias semelhantes. Então, acho que era importante a gente ouvir os demais representantes para que a gente pudesse ter as respostas. Mas o meu interesse em ter falado antes era até para compartilhar um pouco mais dos questionamentos que a gente está tendo na região com a representante da CEMIG no que diz respeito ao corte de energia. Nós aprovamos já dois requerimentos na Assembleia, o 5.696 e o requerimento número 5.751 pedindo informações à Companhia de Energia da CEMIG, pedindo providências para, no caso, informações constantes sobre as interrupções de energia que vêm acontecendo em vários municípios e os requerimentos aqui, depois de que a gente apresentou, mais municípios, presidente, nos apresentaram esse problema, sobretudo no final do dia nós estamos tendo esse problema no município de Alagoa, Campo de Herais, Delfi Moreira, Eleodora, Itajubá, Itamonte, Jacuí, Machado, Maria da Fé, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Ouro Fino, Pedralva, Piranguçu, Poço Fundo, Pouso Alegre, São José do Alegre, São Tomás do Aquino e Varginha. Presidente, eu trouxe aqui 19 municípios que eu tive reclamação, não estou aqui especulando, chutando nada, eu fiz questão de nominar cada um deles porque não é um problema de um município, não é um problema específico de uma pessoa ou de uma região da cidade, é um problema que vem alarmando. Então, quando eu trago aqui 19 municípios, alguns que foram oficialmente relatados a nós, outros depois que a gente divulgou via internet, vários cidadãos dessas cidades nos apresentaram relatos desses problemas, eu arrisco dizer aqui com toda propriedade ao apresentar esses municípios que o problema vai além destes, com certeza tem muitos outros municípios que, obviamente, dentro do nosso trabalho não chegou até mim, deve ter chegado em outros deputados, mas eu gostaria de ter da parte da CEMIG uma resposta, se não somente destes municípios, mas de outros relatos que com certeza através da CEMIG deve estar tendo reclamações e o que a CEMIG vem fazendo nesse momento onde as pessoas têm tido dificuldade em buscar informações e reivindicar e apresentar o problema só pelo canal de telefone da CEMIG está difícil, a gente não consegue ter as respostas, cidadãos têm reclamado sobre isso, então você tem o problema da cobrança abusiva, o debate que o V. Exª está trazendo e tem esse outro problema tão grave quanto que além de ser cobrado pagar pelo serviço, nós estamos tendo o corte com relação ao pico de energia nos horários de pico pela maioria dos relatos aqui, mas o que a CEMIG tem de levantamento sobre isso e de respostas para que a gente possa comunicar à população numa perspectiva de solucionar esse problema. eu queria nesse sentido o presidente dar sequência à audiência para que a gente possa ouvir os demais participantes, mas se puder em seguida ter uma fala também do representante da CEMIG sobre esses problemas de corte de energia nesses municípios da região do sul de Minas. Ok, muito obrigado deputado Ulisses Gomes pela participação, o questionamento do senhor já está registrado aqui para uma posterior resposta, dando sequência as participações, daqui a pouquinho nós vamos voltar com as respostas, a senhora pode ir anotando todos os questionamentos para depois a senhora fazer um compilado, dando sequência aqui às nossas participações, eu convido agora para fazer uso da palavra por até 10 minutos Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia. Seja muito bem-vindo Marcelo, bom dia para o senhor. Bom dia deputado, eu pergunto se o senhor me escuta. O áudio está chegando perfeitamente, viu? É um prazer deputado, está aí, agradecer a vossa excelência esse convite, muito importante, cumprimentar os demais deputados que estão nos acompanhando, o pessoal da CEMIG, algumas considerações deputado e alguns questionamentos para deixar para a Silvia nos responder posteriormente. Eu havia elencado algumas causas do possível aumento, ela já explicitou algumas, não só a mudança de hábito de mais pessoas em casa, mas inclusive por mais tempo, nós temos que lembrar isso também, tem mais tempo de pessoas dentro de casa. A situação da leitura remota, realmente esse é o, no meu ponto de vista, deputado, é o grande problema, essa leitura remota, ela dificulta a informação para o consumidor, porque primeiro o consumidor brasileiro tem apenas o hábito de olhar na sua conta que dia que vence e quanto é. Ele não olha mais nada e a informação da leitura remota, ela está exatamente do meio para baixo da conta, onde consta essa observação lá e o consumidor não tem a menor ideia do que fazer diante dessa informação. Eu, por exemplo, com 20 anos de PROCON, estou sabendo hoje pela CEMIG que com cinco dias antes da leitura, eu já sabia que eu poderia fazer a auto-leitura, mas que é com cinco dias antes da data, eu estou sabendo agora. Então, só imagina o restante da população que não tem a menor ideia do que fazer quando recebe uma leitura remota. Então, esse é um ponto que eu acho que, inclusive, contribuiu para que as pessoas não tomassem a providência da auto-leitura e lembrando que o consumo médio dos últimos 12 meses alcançou o final do ano, onde o consumo naturalmente é maior em razão das festas, das férias, enfim. Um outro ponto, deputado, que eu gostaria de esclarecimento da CEMIG, é sobre a tarifa social. Qual o percentual de consumidores que perdeu o desconto da tarifa social por ter ultrapassado os 220 kWh a mês, porque teve um consumo maior? Então, esse, eu quero saber se realmente qual o percentual dessas pessoas que tiveram essa situação. Uma outra coisa, deputado, os consumidores reclamaram muito da dificuldade do contato com a CEMIG. O deputado Ulisses como se colocou agora, nós recebemos várias reclamações, o 116, ele não conversa mais com o atendente, é apenas uma gravação, e a própria resolução 878 permitiu que as concessionárias fechassem as lojas presenciais. Então, essa é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a CEMIG. Se realmente houve fechamento de todas, principalmente no interior, que o consumidor está tendo a dificuldade, de fato, de conversar com a CEMIG, de encaminhar para a CEMIG a leitura remota. Você imagina só uma pessoa mais humilde, como é que ela vai fazer chegar a CEMIG a leitura remota se ela tem a loja do município dela fechada para atendimento presencial? Então, é importante que esses consumidores tenham a informação mais clara e um facilitador com relação a chegar a CEMIG e a leitura para que ela possa ser faturada de forma correta. E mais dois pontos para encerrar, deputado. A resolução 878 permite que a concessionária, embora não suspenda e ela não está suspendendo o fornecimento de energia do inadimplente, que ela coloque o nome desse inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, no SPC e no Serasa. Nós, os procuradores, nós temos uma opinião particular sobre isso, somos contrários a essa medida, mas a resolução está determinando isso e a CEMIG está fazendo isso. Nós já temos casos concretos, consumidores que estão inadimplentes, de fato, não estão tendo a suspensão do fornecimento de energia, mas o nome foi incluído nos órgãos de proteção de crédito. Então, fica aqui um pedido que pode ser formulado através dessa comissão, a CEMIG, para que, nesse momento de calamidade pública, a CEMIG se abstenha dessa atitude, porque, uma vez colocado o nome de um consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, primeiro, ele terá a dificuldade de acesso ao crédito. Nesse momento, os bancos, na hora que vão emprestar um dinheiro qualquer, até mesmo para pagar a própria conta de luz, vão verificar que o consumidor está com o nome no SPC e no Serasa e não vão emprestar o dinheiro em razão dessa negativação. Então, sensibilizar a CEMIG para que ela, nesse momento aí, ou da vigência da resolução ou por determinação própria, não faça essa inclusão, embora a resolução permita. E, por fim, deputado, para encerrar minha fala, uma curiosidade junto à CEMIG. Nós sabemos que, de três anos para cá, houve uma mudança muito importante do relógio de leitura. ele passou a ter uma tecnologia muito melhor do que os relógios antigos. E eu tive a informação de que esse novo relógio faz a leitura de, por exemplo, o carregador de um celular que o outro relógio não fazia. E as pessoas com muito celular em casa, usando a internet, enfim, o celular o tempo todo ligado, passaram a ter a medição do carregamento de celular. Então, essa é uma pergunta curiosa, tecnológica, se esses novos relógios estão lendo coisas que os antigos não liam em razão da sua nova tecnologia. Seriam essas as minhas considerações iniciais, deputado. Eu fico aí aguardando o retorno da CEMIG. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a participação do senhor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia. E encaminho agora a palavra ao advogado Frederico Justino Teutônio, representando a sociedade civil aqui por meio do movimento Contagem Maior para falar em nome dos consumidores. Seja muito bem-vindo, Frederico, bom dia para você. Olá, muito bom dia a todos. O senhor me escuta, deputado? Escuto perfeitamente. Perfeito. Bom, preliminarmente eu inicio cumprimentando o representante da CEMIG, cumprimento também os valentíssimos senhores deputados que compõem a comissão, bem como todos os cidadãos que acompanham essa audiência pública. Em especial, é claro, eu gostaria de cumprimentar o presidente da comissão de Minas e Energia, senhor deputado estadual Rafael Martins, peço licença para exaltar o belíssimo e competente trabalho realizado pelo parlamentar à frente da comissão, bem como é claro no exercício do seu mandato, cumprindo com excelência uma das principais atribuições do legislativo, que é a função fiscalizadora. Obrigado, Agradeço de antemão a oportunidade dada a mim aqui de representar o movimento Contagem Maior, bem como milhares de consumidores que foram surpreendidos nos últimos meses com o aumento excessivo na conta de luz. Bom, no mérito, segundo a CEMIG, não houve reajuste da tarifa no ano de 2020. O valor cobrado ainda é o mesmo desde maio de 2019. A CEMIG informou que registrou aumento médio de 0,6% no consumo de energia dos clientes residenciais desde o início da pandemia. Desse modo, deputado, como justificar que aproximadamente 700 mil consumidores sofreram variações, em alguns casos, superiores a 50% no valor das contas de luz? Bom, gostaria de pedir licença a todos para demonstrar alguns casos reais que comprovam um aumento excessivo e injustificável no preço da conta de luz. Aqui no Movimento Contagem Maior, nós recebemos várias reclamações e eu tomei liberdade de separar algumas principais para demonstrar para a CEMIG e para os senhores. Bom, nós temos a conta de luz aqui, eu acredito que todos estão vendo. nós temos a conta aqui do senhor Nilo Célio de Jesus, ele é morador do Parque das Acácias em Betim, ele teve uma avaliação de 47,53% na conta, a conta que era 183 reais foi para 265,55 centavos. Bom, nós temos a conta aqui da senhora Alíria Inês de Queiroz Domingos, a conta da senhora Alíria teve uma avaliação de 54,58%, no mês de março era 164 e passou para 254 reais. Essa senhora é casada, ela e o filho, ela é dona de casa, portanto, não teve tanta variação em relação ao consumo de energia no período de pandemia. Bom, nos trouxeram aqui o caso da senhora Fernanda Rodrigues, ela teve uma variação na sua conta de 57,76%, a sua conta que era de 139 reais, aliás, que era de 88 reais, passou para 139 reais, moradora do bairro Eldorado em contagem. Tivemos aqui, deputado, a conta do senhor Everton Júnior da Silva Martins teve uma variação de 67%, de 67%, a conta passou de 176 reais para 295 reais. Ainda, que nos trouxe ainda mais espanto aqui, temos a conta do senhor César Gaudio, mal partida, que teve uma variação, deputado, inacreditavelmente, de 342%. A conta dele passou de 131,82 para 583,29. E, finalizando, os casos reais aqui que eu trouxe para compartilhar com os senhores, nós temos aqui o caso do senhor José Nonato Soares, que é o caso que mais nos trouxe aqui espanto, que teve um aumento na sua conta de 720%. Esse senhor eu conheço pessoalmente, ele esteve aqui no movimento, é um senhor aposentado, aposentado, digamos que ele já vive em isolamento há muito tempo, haja vista que não trabalha, não trabalha, ele vive em casa. A sua conta passou de 66,20 no mês de março de 2020 para 543,49, um aumento de 720%. Ora, continuando, argumentar que o aumento excessivo nas contas de luz se deu única e exclusivamente em virtude do isolamento nesse período de pandemia, sinceramente, não se justifica, deputado. Nesse momento de enfrentamento ao coronavírus, provavelmente um dos mais difíceis de toda a história, pessoas convivem com medo, com desemprego e veem suas reservas financeiras se esvaírem. No ápice da crise, infelizmente, a CEMIG não teve a sensibilidade de entender esse momento. Desse modo, como representante aqui de milhares de consumidores, requeremos a revisão de todas as faturas cobradas nesse período, haja vista que não há dúvidas, deputado Rafael Martins, de que houveram erros nos procedimentos de leitura e faturamento das contas. nesse sentido, agradeço a oportunidade e passo a palavra ao presidente. Obrigado. Agradeço a participação do senhor Frederico Justino Teotônio, representando a sociedade civil, trouxe aqui exemplos de assustar qualquer um de nós aqui com variação de 700%. É de beirar o absurdo ou de ultrapassar a considerada conta absurda. Mas, enfim, vamos aguardar as respostas da CEMIG. Eu passo agora a palavra ao senhor Wellington Gleidson Cabral, também representando a CEMIG, gerente de gestão de cadastro de faturamento de clientes. Seja muito bem-vindo, Wellington Cabral, para sua participação de até 10 minutos. Obrigado. Bom dia a todos os deputados, a doutora Silvia, nossa superintendente que nos ouve, e a toda a população mineira que nos acompanha pelas mídias e pela TV Assembleia. A Silvia já teve a oportunidade de fazer a apresentação institucional nossa, mostrando o nosso processo de faturamento, de entrega de contas no estado de Minas Gerais como um todo. E aqui eu gostaria apenas de reforçar que o processo de faturamento e entrega de contas da CEMIG, A CEMIG é uma empresa regulada, assim como todas as demais distribuidoras de energia elétrica do Brasil, segue estritamente as regras regulatórias, é a nossa força de trabalho em que pese esse momento difícil que estamos enfrentando, de pandemia, que assola a sociedade mundial, a nossa força de trabalho adotando todo o protocolo de segurança, continua nas ruas, prestando esse serviço essencial de leitura e entrega de contas. nós estamos todos os meses à porta de todas as unidades consumidoras, exatamente com a data prevista na conta anterior, no chamado campo, data da próxima leitura, seguindo o calendário de faturamento, adotando todo o protocolo de segurança, nas áreas urbanas, como bem disse, nós entregamos, inclusive, as contas simultaneamente com prazo bastante adequado em relação à data de vencimento, coletando exatamente os valores registrados nos medidores de energia. É um processo, eu posso afirmar, um processo sério, muito bem conduzido e com rigor técnico muito grande, inclusive reconhecido em todo o Brasil por isso, entre as distribuidoras de energia elétrica. As variações de consumo, de fato, podem ocorrer, é claro, tanto para mais quanto para menos, exatamente por isso que você tem a medição de energia, porque o consumo é sazonal e varia de acordo com o mês. se ele fosse flat, se ele fosse contínuo, nós teríamos o maior controle disso, mas saber se isso faria não só em relação ao hábito, mas o período do ano, etc., o número de dias de faturamento, então o processo ocorre com bastante rigor e, eventualmente, aqueles clientes que entenderem que não concordarem ou discordarem naquele valor registrado da fatura de energia, é um processo bastante transparente, tendo em vista que o medidor está localizado na casa dos clientes. Então é possível que o cliente vá até a medição de energia elétrica, até o seu medidor, o seu equipamento, confira o número que está ali registrado com o valor da sua fatura. Havendo divergência, se eventualmente o valor registrado da fatura estiver maior do que o número registrado do medidor, o que poderia caracterizar um erro, o cliente tem a opção de solicitar a revisão da fatura. Isso pode ser feito, inclusive, apresentando a foto do medidor de energia. Isso pode ser nos encaminhado de forma facilitada pela agência virtual, onde tem a opção de manifestação do cliente com a possibilidade de anexar essa foto. Todas as faturas que são solicitadas de revisão, o cliente é atendido num prazo curto e obtém respostas. 100% dos casos são respondidos. Naturalmente, se for identificada alguma divergência, essa fatura é revisada. E é importante também, assim como mencionou a nossa apresentadora no início da reunião, que verifiquemos também no corpo da fatura todas as informações constantes para verificar se de fato aquele valor percebido como maior tem relação direta só com o consumo de energia elétrica ou sobre as outras variáveis que incidem sobre a fatura de energia elétrica. Ok? Eu não gostaria de utilizar aqui todo o tempo, até para privilegiar as respostas, as perguntas que foram feitas. Então, agradeço e continuo aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, senhor Wellington Cabral, gerente de gestão do Cadastro de Faturamento de Clientes da CEMIG. Agradeço também a participação agora também do colega deputado Virgílio Guimarães que participa conosco também de forma remota, lembrando das participações também por meio de videoconferência o senhor Dalmo Ribeiro, deputado estadual e também a deputada estadual senhora Celise Laviola. Sejam todos muito bem-vindos. Passo agora a palavra para as suas considerações finais para fazer uso por até 10 minutos do deputado Guilherme da Cunha para seus questionamentos também. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de usar a palavra. Gostaria de cumprimentar todos os nossos convidados. Acaba que nas considerações iniciais eu cumprimentei apenas a doutora Silvia que nos prestigia com sua presença física, mas também antes de reconhecer o doutor Marcelo, o Frederico, o Wellington, que nos acompanham pelo procedimento virtual e que trouxeram importantes esclarecimentos. Cumprimento também os colegas deputados que acompanham essa audiência de maneira remota e saúdo com especial afeto meus colegas companheiros de Comissão de Constituição e Justiça, sempre presentes, sempre atuantes. É uma honra poder dividir comissão também com eles. Senhor presidente, ouvi atentamente as informações que nos foram trazidas e admito que uma parte considerável do problema pode sim ser explicada por alterações sazonais. E aqui é inevitável a gente como parlamentar enxergar as coisas a partir também da própria experiência e eu vejo que o consumo de energia na minha casa flutua bastante ao longo do ano. De acordo com o uso ou não de equipamentos, equipamentos de refrigeração ou chuveiro mais quente, varia também de acordo com o volume de horas que minha esposa e eu passamos em casa fazendo uso também dos equipamentos conectados à rede elétrica da casa. Normal variar. Uma variação que ao longo do ano chega a bater 50%. Essa parte é compreensível, mas a gente ouviu relato de casos de variações muito superiores a isso, que são, em certa medida, bastante preocupantes. Ouvimos o relato de uma variação que chega a 700%. um caso como esse que beira até o absurdo me faz crer que o consumidor já tenha apresentado a contestação junto à CEMIG e que essa contestação já tenha sido avaliada. Até porque estamos falando aqui do período inicial no qual a leitura não foi feita de maneira física, conforme o esclarecimento trazido pela companhia, apenas na última semana de março, na conta, portanto, faturada em abril. Lá se vão um mês e pouco, um mês e meio. Quero crer que o consumidor já entrou com o procedimento para poder fazer a revisão dessa fatura e poder solicitar a checagem manual do seu medidor e, eventualmente, até uma perícia sobre o medidor para constatar se não há qualquer defeito ali. Faço alguns questionamentos, senhor presidente, em relação às faturas medidas por médias no final de março. Quando a gente usa as médias, especialmente quando utilizamos as médias num mês em que, normalmente, não são férias escolares, então, em residências onde há filhos, onde há crianças, a casa estaria mais vazia do que estava nesse momento, mas, puxando os últimos 12 meses, vai incluir também meses no qual havia mais pessoas na residência em tempo integral, meses de férias escolares. Um mês em que as temperaturas já começam a declinar e que, portanto, nas residências que fazem uso de equipamentos de refrigeração, esse uso já teria diminuído. É natural que o faturamento que é cobrado em abril seja um pouco mais baixo, por exemplo, do que o que é cobrado em janeiro. de toda maneira, a gente tem aqui esses faturamentos por médias, eles não deveriam distoar 700%. Deveriam ali ficar em uma flutuação, mas, de toda forma, o que eu gostaria de saber da companhia, após as leituras feitas por médias, e mesmo nesses casos distoantes, há registro de muitas contestações de fatura com a apresentação da fotografia do relógio, da fotografia do medidor, ou a gente tem um número muito diferente entre os reportados casos de aumento na fatura e as contestações apresentadas. Segundo ponto, como que foi feito o ajuste no caso das leituras feitas por médias e que, no mês seguinte, porque já temos mês seguinte, ocorreu a leitura presencial do medidor? De que maneira que foi feito esse ajuste ao consumidor? Ele já ocorreu, já foi creditado na conta deles uma eventual diferença paga maior ou já foi cobrada uma diferença caso tenha constatado que a leitura anterior foi incorreta? E me preocupa também algumas questões relacionadas à MP950. Me preocupa especialmente qual que foi o impacto para a CEMIG dos descontos trazidos em função da MP950 que isentou do pagamento das faturas o consumo até 220 kWh no período de 1º de abril até 30 do 6, e se na MP há uma previsão de que a União Federal vai ressarcir a CEMIG ou se o prejuízo ficará para os mineiros e a sua companhia a partir de uma norma feita no governo federal. Então, qual que é esse impacto e se o governo federal que baixou a norma vai ressarcir a companhia e os mineiros a partir dessa sua norma? Uma outra questão é em relação à inadimplência. se está havendo um acréscimo de inadimplência e se diante dessa inadimplência a CEMIG está promovendo cortes. Me deixaria bastante preocupado se a CEMIG estivesse promovendo cortes nesse momento em que as pessoas são orientadas a permanecer em casa e que a energia como um item essencial para a dignidade da pessoa humana fosse subtraída. Então, se está havendo aumento de inadimplência e se estão sendo feitos esses cortes. E, por fim, em relação à tarifa social que foi aqui questionado pelo doutor Marcelo, se há uma grande quantitativa de consumidores perdendo a tarifa social em razão de extrapolar os 220 kilowatts, se a CEMIG está tendo alguma, digamos, tolerância de entender que isso é um consumo extraordinário e não uma reclassificação de perfil tanto de renda quanto de consumo de uma determinada família. E se dá, por exemplo, um mês ou um aviso para a pessoa de que ela vai sair da situação de tarifa social ou se simplesmente já passa a faturar e no caso de simplesmente passar a faturar se imediatamente a reinclui na tarifa social caso o consumo volte abaixo dos 220 kilowatts. São várias dúvidas, questionamentos, mas todos partindo da premissa da boa-fé da companhia que foi aqui muito bem representada nas informações. Creio que esses casos excepcionais de aumento em 700% merecem uma investigação maior, merecem uma atenção especial, mas me conforta saber que não foi o procedimento padrão. São casos desviantes e não decorrentes de um procedimento padrão viciado ou mal elaborado. Agradeço ao presidente a oportunidade de apresentar esses questionamentos e agradeço também a todos que nos acompanham e que podem colaborar não apenas agora, mas também na sequência dos trabalhos da comissão, trazendo até nós mais informações e especialmente aqueles com essas contas absolutamente desviantes que as tragam até nós para que a gente possa acompanhar a resolução desses casos junto à companhia na hipótese de ter sido feita a contestação da fatura. Muito obrigado. Obrigado pela participação, deputado Guilherme da Cunha. Passarei a palavra para a senhora Silvia Batista, superintendente da Semig, mas antes eu gostaria só de compartilhar com quem nos acompanha pela TV Assembleia, a palavra sensibilidade foi dita aqui algumas vezes, pelos nossos convidados. E sensibilidade é o que nós temos que ter num momento como esse. Precisamos de mais empatia e também de sensibilidade, porque, como disse muito bem o deputado Guilherme da Cunha, é o momento de que nós somos orientados a permanecer nas nossas casas e a energia elétrica é uma forma de trazer dignidade à pessoa que está ali, isolada socialmente, cumprindo uma orientação. Para poder ilustrar aqui, não foi dito isso, mas para poder ilustrar aqui a nossa discussão, eu gostaria de trazer alguns números da própria Semig, deputado Guilherme da Cunha. Olha, variação superior a 300%. Veja você, isso aí é fora da curva. Você mesmo disse que uma variação de 40%, ela é aceitável, para cima, para baixo. Agora, vamos dizer só das variações acima de 300%. Ou seja, a pessoa que pagava 100% passou a pagar mais de 300 reais. Quase 70 mil residências em Minas Gerais. É um número assustador, quase 70 mil domicílios registrando um valor, uma variação superior a 300 reais. A 300%. Agora, se nós formos falar das variações de 250% e 300%, entre 250 e 300, são quase 19 mil residências. Vai somando isso aí. variação entre 200 e 250%, mais 28 mil residências. Eu não estou contando aqui os estabelecimentos comerciais e nem os estabelecimentos industriais, que também tiveram números expressivos aqui. Estou dizendo exatamente aqui, diretamente, para os moradores, para os cidadãos que vivem nas suas residências e que foram surpreendidos por essa variação absurda, beirando ali o insustentável. E eu recebo aqui uma... Você estava dizendo e uma indagação do deputado Guilherme da Cunha, enquanto isso, a senhora Silvia está fazendo as anotações ali, porque são muitos questionamentos, nós vamos dar o tempo para a senhora responder, porque estamos todos ansiosos pelas respostas, mas olha, só o nosso gabinete, deputado Guilherme, o senhor disse dessa questão da revisão da fatura, essas que vieram com valores superiores a 300%, o que a CEMIG tem feito, só o nosso gabinete encaminhou 20 requerimentos, 20 ofícios, pedidos de explicação para a CEMIG, 20 de 20 consumidores que tiveram também de forma absurda as suas tarifas aumentadas e nós tivemos todas as respostas negativas. Nenhuma revisão contemplou o pedido. A senhora Silvia fez uma fala aqui interessante dizendo que no mês de abril, 57% das faturas tiveram valor inferior ao valor pago no mês de março. No entanto, o nosso questionamento aqui é para falar acima dos 50% da média. Então, o que o cidadão mineiro espera desta comissão fiscalizadora, sobretudo, é que a gente responda não as que tiveram valor inferior de 57%, mas a proposta nossa aqui é discutir exatamente as tarifas que vieram acima dos 50%, que aí representam quase um milhão de residências, um milhão de cidadãos e cidadãs de Minas Gerais. Então, eu acho que vale esse pedido de informação da nossa parte sobre essas comparações por faixas de percentual. Senhora Sílvia, eu encaminho para a senhora agora a fala para que a senhora possa responder a esses questionamentos, lembrando que quase 800 mil mineiros e mineiras tiveram as suas contas alteradas de forma extraordinária e insustentável num momento como esse. Ah, e eu vou, isso, vou complementar aqui, porque nós temos a participação da deputada Celise e que ela encaminha aqui algumas perguntas e eu já gostaria de passar para a senhora. A primeira, quem tem direito à tarifa social? Como funciona? Como saber se o cidadão tem direito ao desconto? Quem tem direito à isenção e qual é a documentação necessária? O cidadão que não tem cadastro no Cade Único, mas se encaixa nos critérios, como fazer? Não tem direito à isenção, mas está com dificuldades de pagar a conta de luz? O que fazer? O que o cidadão deve fazer para que o consumo não trapace o limite? E, por fim, a fatura está sendo feita pela média. Como proceder? Essa é mais uma informação importante da gente esclarecer, senhora Silvia. A senhora disse que 20% das faturas foram medidas pela média dos 12 meses. 80% das faturas foram aferidas de forma tradicional. A senhora concorda que esses 20%, então, a CEMIG falhou nessa avaliação? Com a palavra, senhora Silvia Batista, superintendente da CEMIG. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de esclarecer esses pontos. Eu começo, então, com o deputado Ulisses, que fez algumas considerações em relação à qualidade de fornecimento de energia elétrica, sobretudo, ali na região do sul de Minas. Deputado, eu volto para a empresa, com essa lista de municípios que o senhor citou, é preciso que a gente olhe de uma forma muito específica os casos. O que eu posso dizer de uma forma macro em relação às medidas tomadas pela CEMIG, em relação à melhoria da qualidade de fornecimento como um todo nos 774 municípios de Estado de Minas Gerais, é que no ano de 2020, a gente já mediu um tempo médio de falta de energia, 0,7 horas, menor que o ano de 2019. Isso mostra um alinhamento com todas as medidas que têm sido tomadas, no sentido de reforçar as nossas redes. Só para os senhores terem uma ideia, no período desse ciclo tarifário que vai de 2018 a 2022, nós temos mais de 6 bilhões e 200 que serão investidos em melhoria de rede, nós estamos falando de mais de 80 subestações, nós estamos falando de milhares de religadores, de reforços em redes de média tensão e alta tensão, com exatamente esse viés, melhorar a qualidade do serviço prestado para os nossos clientes. Todos nós sabemos da importância da energia elétrica em todos os setores, do conforto que traz para uma residência e da importância que tem para assegurar a atividade econômica. Então, essa é a nossa disposição. Sabemos que no sul de Minas nós tivemos alguns eventos atípicos esse ano, sobretudo relacionados à chuva, mas, deputado, levarei essa encomenda e aqui, junto com o colega que me acompanha aqui presencialmente, nós daremos um retorno específico em relação aos casos que o senhor apontou. Por favor, muito obrigado. Quanto às considerações do deputado Guilherme da Cunha, eu gostaria de iniciar dizendo que o nosso processo ele é gigantesco, como eu falei, são mais de 100 milhões de serviços feitos por ano, ele é movido a gente, então nós temos uma força de trabalho de mais de 1.500 pessoas todos os dias no Estado de Minas Gerais fazendo trabalho com a melhor qualidade. Estamos implementando outras modalidades de inspeção, inclusive, incluindo a inspeção virtual, para nos aproximar dessas pessoas, interagir com elas e tomar medidas ágeis no sentido de melhoria de processo. Sou superintendente dessa equipe, assim como o Hélio Cabral, gerente dessa equipe, e temos juntos buscado medidas inovadoras para a melhoria contínua. Nós temos, compartilhando com muita transparência, essa tem sido a marca da nossa gestão, nós temos em média um erro de leitura para cada 10 mil leituras feitas. Então, imaginem, um município com 40 mil clientes da CEMIG, estatisticamente falando, teriam quatro erros de leituras. Pode não ter nenhum no determinado município. Estatisticamente falando, esses são os números que nós trabalhamos, e trabalhamos de um turnamento para melhorá-los. Bem, em relação à reclamação, eu gostaria de compartilhar também, com a transparência que a gente dá para os nossos processos, nós tivemos no ano de 2019, em média 10.641 reclamações por mês em relação a assuntos relacionados à fatura de energia. Isso significa 0,1% dos nossos clientes. Eu gostaria de acompanhar esse reacional no ano de 2020 para a gente perceber essa evolução. Em 2020, nós tivemos em média 10.587 reclamações. Então, 0,1% também dos nossos clientes. No mês de abril, especificamente, que é um mês que retratou bem toda a dificuldade que nós tivemos, inclusive, em relação ao fechamento de agências, o deputado perguntou se todas as agências foram fechadas mesmo. Foram fechadas, 100% das agências foram fechadas em alinhamento com as medidas de proteção das pessoas exatamente para evitar aglomeração e em linha também com o que permitiu a resolução 878. Nós tivemos nesse mês uma queda brusca de reclamações. Neste mês, nós tivemos praticamente metade do que acontecia mensalmente. no mês de maio, quando a estrutura foi reforçada, os canais voltaram a funcionar com maior normalidade, nós tivemos esse transbordo do mês de abril para maio. Então, nós tivemos uma crespa em maio, mas que, se a gente colocar na média dos dois meses, a gente não fugiu a regra. Então, nós não percebemos, levando em consideração a média de todos os meses do ano, um aumento significativo na reclamação de consumo. A reclamação ela deve acontecer. Sempre que um cliente receber uma fatura, o ideal é que ele esteja devidamente empoderado e é nossa obrigação fazer isso com cada vez mais competência, orientando o cliente como fazer uma leitura adequada da conta de energia. Um campo que eu recomendo muito que seja verificado pelo cliente é o consumo médio diário. Porque, quando há uma variação do consumo médio diário, há que se chamar atenção para o que está acontecendo. Porque o número de dias de faturamento influencia o consumo total, mas o consumo médio diário normalmente não foge de muita regra, a não ser quando há aquisição de novos equipamentos ou quando há uma mudança significativa do número de horas de utilização. Bem, então, aqui eu falei do histórico em relação à perícia de um medidor. Nós queremos, nós fazemos questão de entregar uma conta correta para os nossos clientes. Nós não queremos um centavo, um quilote hora que não foi correto. Então, a depender da situação, há que se fazer uma perícia e se for necessário nós vamos fazer. Nós temos esse serviço à disposição. É claro que, na grande maioria dos casos, isso não é necessário, mas também existe esse serviço à disposição dos nossos clientes para dirimir eventuais dúvidas remanescentes. Variações de 700%, temos que olhar o caso. Eu me coloco diretamente à disposição, nós estamos à disposição para analisar caso a caso, o deputado Rafael nos informou aqui, nós analisamos todos os casos apresentados com toda a dedicação e se houver um erro, pode ser de um erro por 10 mil casos, nós vamos corrigir a fatura de energia do cliente. Bem, em relação a reclamações com fotografia, o cliente pode tirar a fotografia do medidor e encaminhar a SEMIG. É uma evidência super útil, importante, para que nós tomemos uma decisão imediata em relação à análise da leitura. A pergunta de como foi feito o ajuste das leituras pela média. o medidor no mês seguinte, dando o exemplo aqui de uma das instalações que foi medida pela média, cobrado pela média dos últimos 12 meses, no mês seguinte, no mês de abril, foi feita a leitura para os casos em que foi permitido o acesso do leiturista à instalação e essa diferença ela foi ajustada. Então, se na média dos últimos 12 meses houve uma cobrança maior em relação ao consumo do mês, essa diferença a menor vai ser sentida pelo cliente. Da mesma forma, se foi cobrado, se a média do consumo dos últimos 12 meses representou um consumo inferior ao que deveria ser calculado em março, veio a diferença no mês seguinte. Então, essa foi a forma cobrada. O senhor perguntou também em relação à medida provisória 950, os impactos que a CEMIC sofreu em relação à medida provisória. Na verdade, todo o recurso para fazer face ao benefício concedido para todos os clientes da tarifa social de energia com consumo até 220 kWh mês, ele foi custeado pela conta de desenvolvimento energético. Em relação à inadimplência, o senhor perguntou a evolução, percebemos, sim, um aumento da inadimplência. E é superimportante que todos lembremos que a distribuidora de energia é a grande arrecadadora do sistema elétrico brasileiro. Então, através do pagamento da conta de energia, nós remuneramos toda a cadeia, remuneramos a transmissão, remuneramos a geração, recolhemos os tributos federais, estaduais e o repasse da CIPES, da contribuição de iluminação pública aos municípios, que também é uma rubrica superimportante para que os municípios banquem as suas despesas de manutenção da iluminação pública, que é tão relevante também para a população. ou seja, a adimplência ela faz bem a todos, a sociedade, as empresas e aos próprios consumidores, porque todos sabemos que parte da inadimplência vai para a tarifa de energia, então, na medida do possível, é importante que todos contribuam com isso. O senhor perguntou também se os clientes baixa renda estão perdendo o benefício da tarifa social. Quais são? Na verdade, mesmo consumindo acima de 220 kWh, por qualquer motivo, o cliente não perde o benefício. Ele tem isenção na tarifa de energia elétrica, tarifa zero, para o consumo até 220 kWh. Se ele consumir 225, 250, 300 kWh sobre essa parcela, ele paga a tarifa normal. Ok? Mas até os 220 kWh ele tem isenção de tarifa da mesma forma. bem, Marcelo Barbosa, o senhor nos perguntou sobre a leitura remota. A leitura, eu gostaria até que quem puder, neste momento, se puder cadastrar no seu celular o telefone 3506-1160, por favor, experimentem, porque eu acho que é didático e a gente consegue repassar isso para a população e vocês vão ver como é fácil cadastrando esse número no celular 3506-1160, através do WhatsApp, mande uma mensagem Oi para este número. Você recebe, de uma forma muito simples, três opções de serviços imediatamente. Uma dessas opções de serviço é informar a leitura. Então, basta mandar um Oi, digitar a opção do informar a leitura, uma outra opção é receber a sua conta, de repente você verificar seu débito, receber a conta pendente, e a terceira opção é a ligação nova. Então, é super simples, Marcelo, é informar a leitura. Da mesma forma, você testou e eu estou vendo, imagino que você tenha testado, Marcelo, da mesma forma através do aplicativo da Semig, também extremamente fácil de ser usado. Como eu falei, Marcelo, e só para deixar mais claro, suponhamos que a leitura do cliente na conta de energia vem a indicação que a leitura dele será no dia 15, Então, a partir do dia 10 e até o dia 12, ele pode informar a leitura. Por que existe esse período? Porque nós temos essa margem de segurança em relação ao download dos arquivos para que a leitura seja feita no local. Suponhamos que o cliente mande a leitura no dia 10, para uma leitura que seria feita no dia 15. Se o leiturista, e ele vai passar lá fazendo a rota de leitura normalmente, se houver acesso para a execução da leitura, ele vai fazer. E a leitura do leiturista vai sobrepor, obviamente, a leitura feita pelo cliente. Ok? Em relação... Só... Senhora Silvia, só porque o deputado Ulisses Gomes me mandou uma mensagem é que ele está em trânsito, em deslocamento, ele está com medo de perder o sinal. Sim. Ele só queria fazer um complemento aqui para a senhora, e por isso eu vou abrir essa exceção, porque ele dá para ver que ele está dentro de um carro em trânsito. Antes que ele perca o sinal, eu gostaria de fazer a última participação dele aqui. Deputado Ulisses, por gentileza, com o senhor. Presidente, muito obrigado mais uma vez. É rápido, eu estou parado exatamente para não perder o sinal, mas acompanhando atentamente a apresentação do superintendente Silvia. Mas, superintendente, eu queria apenas compreender, agradeço a sua atenção no sentido de levar a CEMIG, essas informações com relação a essas 19 cidades que eu levantei, mas são em dois aspectos. Um deles, o que a Vossa Excelência muito bem abordou diante do que eu apresentei, que é a queda de energia em cidades, que pode ter, obviamente, o relato da CEMIG que diminuiu no conjunto, mas vem apresentando nesses casos. Mas o principal fator também diz respeito ao pico de energia, que foi o principal fator desses relatos. Os picos de energia que vêm queimando equipamentos eletrônicos nas cidades, em várias, seja zona urbana ou zona rural, aliás, eu tenho vários relatos de zona rural, de equipamentos elétricos, presidente, que vêm sendo queimados, estão queimando exatamente pelo pico de energia que está havendo nessas cidades. Então, o que eu pediria à superintendente Silvia é que se atentasse também a este fato que é tão grave quanto a falta de energia em algumas cidades. se não pelos relatos recebidos, até mais com relação a esses picos. Então, nesse sentido, eu pediria atenção de vossa excelência também diante desses requerimentos que eu já apresentei à CEMIC. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço, deputado Ulisses Gomes, pela participação. Em caminho, então, devolvo a palavra à senhora Silvia para que possa fazer a resposta da indagação do deputado Ulisses Gomes e continuar o raciocínio da senhora para responder as demais perguntas e logo em seguida eu repassarei mais um questionamento desta vez feito pelo deputado Carlos Pimenta, que é com relação ao norte de Minas. Daqui a pouquinho, então, eu encaminho essa pergunta para a senhora. Pode seguir no raciocínio. Ok, Marcelo, eu já havia respondido para o deputado em relação à perda do benefício da tarifa social pelos clientes, eu espero que tenha deixado claro que os clientes não perderam. Apenas o desconto de 100% na tarifa foi aplicado para o consumo até 220 quilômetros a hora a mês. Acima disso, tarifa normal. em relação isso significa, Marcelo, só para você ter uma ideia, 91% dos clientes tarifa social tiveram 100% tarifa coberta. Apenas 9% ultrapassaram os 220 quilômetros a hora. Bem, em relação à Serasa, SPC, a negativação de clientes. Marcelo, nós temos uma régua de cobrança bastante flexível, com diversas ferramentas de cobrança. Nós gostaríamos de não precisar praticar a negativação, nós não gostaríamos de precisar praticar a suspensão de fornecimento, e é para isso que a gente lança mão de ferramentas administrativas, como, por exemplo, a cobrança via SMS, a cobrança via carta, a cobrança via e-mail, e aí eu faço, inclusive, com essa oportunidade tão preciosa que a gente tem de falar para a população, eu peço aos nossos clientes que atualizem o seu cadastro junto à CEMIG, porque a prática dessas ferramentas mais amistosas permitem ao cliente que esqueceu de pagar por algum motivo, ou que priorizou uma outra conta que pague a sua fatura antes, inclusive, da negativação. Nós temos diversas ferramentas praticadas antes dessa atitude, assim como a suspensão do fornecimento. Então, peço a atualização cadastral, ela faz bem para o cliente, facilita a nossa comunicação, estreita relacionamento e é tudo que a CEMIG quer. Eu acho que faz bem para todos. em relação a... Eu destaco aqui a questão do cadastro, você... E aí, na adimplência, eu volto, gente, nessa questão da remuneração do setor como um todo, da importância dos clientes pagarem em dia, na medida do possível. Nós temos, principalmente durante esse período de pandemia, nós viabilizamos, a CEMIG se movimentou e divulgou isso junto ao governo, o governo do estado de Minas Gerais divulgou também regras especiais para que os clientes, baixa renda, micro empresários, procurem a empresa para parcelar as suas dívidas de forma diferenciada. Então, o cliente pode procurar a CEMIG que nós estamos à disposição também para viabilizar um parcelamento que permita a transição nesse momento de dificuldade. Então, existe também essa abertura. Marcelo perguntou a respeito da tecnologia desses novos medidores. Todos os medidores utilizados pela CEMIG, eles são devidamente aprovados pelo Inmetro. Nosso processo de medição, ele é certificado também pela ISO. Então, nós temos todo um ritual, Marcelo, em relação à seleção, especificação e compra desses equipamentos. esses equipamentos que são utilizados para os clientes de varejo, os clientes de baixa tensão, eles medem energia ativa, quilowatt-hora. Então, esses equipamentos que você citou, por exemplo, stand-by de micro-ondas, TVs, eles, isso é ativa. Então, esses medidores medem isso também. Então, não houve mudança de medidor que implicasse a medição dessa energia, porque já era feito pelos medidores anteriores. Então, não houve nenhuma mudança nesse sentido. Nós estamos, obviamente, aprimorando cada vez mais nosso parque de medição, trazendo as melhores tecnologias do nosso mercado. Mas não houve uma mudança em relação ao que você colocou. o doutor Frederico, ele nos trouxe alguns exemplos de contas de clientes, que também, doutor Frederico, eu peço ao senhor a chance de apreciar cada caso, a chance de analisar essas situações e, obviamente, também dando oportunidade de nos aproximar desses clientes e orientá-los devidamente no que couber. consumos excessivos, aumento de 700%, não dá para eu, é um ponto fora da curva, nós temos que analisar, eu não consigo tratar isso genericamente. Até dentro do princípio da boa-fé, eu compartilhei aqui com os senhores todo o ritual que nós seguimos, com muito preciosismo, para que todos os clientes tenham as suas faturas emitidas corretamente. Então, eu reforço aqui o pedido ao senhor para que compartilhe esses casos conosco e eu pessoalmente vou cuidar de analisá-los. Senhora Silvia, deixa eu pedir só um minutinho para a senhora porque eu quero informar aos nossos telespectadores da TV Assembleia que estão acompanhando essa programação, essa audiência pública para debater as cobranças abusivas da CEMIG, para que vocês possam acompanhar essa reunião, não vai se encerrar agora apesar da programação cortar para uma outra reunião de comissão, você que está acompanhando pela TV Assembleia pode continuar acompanhando essa reunião no site da TV Assembleia no streaming. Então, nós continuaremos ao vivo a partir de agora no site da TV, no site da Assembleia porque a programação agora da TV corta para uma outra reunião de comissão, mas você pode continuar acompanhando esse debate. Por gentileza, senhora Silvia, pode continuar. Perfeito. Então, como eu disse, doutor Frederico, nós analisamos os casos gentilmente nos encaminhados pelo doutor Rafael, eu gostaria de tratar da mesma forma para que a gente possa elucidar essas dúvidas. Em relação às perguntas trazidas pela deputada Celise, quem tem direito à tarifa social, nós trouxemos aqui no nosso material, eu vou passar mais uma vez para não deixar, para deixar claro aqui para todos. primeiro, quem não está no cadastro único deve procurar um CRAS municipal para, apresentando aí toda a sua realidade socioeconômica, sua documentação, para fazer parte do cadastro, que é o pré-requisito para que a gente inicie o processo de cadastramento na tarifa social. Para ter direito, deputada, à tarifa social de energia, são esses os requisitos. a renda familiar mensal per capita tem que ser menor que meio salário mínimo ou até três salários mínimos se houver portador de doença que dependa de aparelhos elétricos para suporte à vida. No caso do BPC, idoso ou deficiente também, que tem o NIS válido, o número de inscrição no cadastro, e que o cadastro do cliente tenha sido atualizado há menos de dois anos no CRAS. Então, esses são os requisitos para que a pessoa procure a CEMIG e peça a adesão à tarifa social de energia. Feito isso, ele deve procurar a empresa e, através da agência virtual da CEMIG, esse serviço está disponibilizado, portando aí o número da instalação da conta de energia, o nome completo, o número do NIS, CPF ou RG ou RANI, no caso de pessoas com origem indígena, e o relatório e atestado emitido pelo médico do SUS para doenças com necessidade de equipamento de suporte à vida. Então, este é o rol de requisitos para cadastramento na tarifa social de energia. Quanto mais gente, quanto mais pessoas, mais cidadãos que já fazem JUS nos procurarem, é melhor para todos. A gente está à disposição para incrementar e queremos muito incrementar esse cadastro. Agradeço a participação da senhora Silvia Batista, superintendente da CEMIG. Quero registrar a presença conosco presencialmente do deputado Carlos Henrique, que também fará uso da palavra. Antes disso, gostaria apenas de registrar aqui a pergunta que chegou já há mais tempo do deputado Carlos Pimenta para a senhora, dizendo o seguinte, olha, com relação ao número de reclamações, principalmente aqui na cidade de Montes Claros, as contas estão sendo emitidas equivocadamente, uma vez que o maior número de contas a mais emitidas recaiu na população de baixa renda, cuja média também é baixa. Quais providências a CEMIG está tomando para corrigir tais erros nas emissões das contas e também pergunta se essa energia será cortada. Por favor, senhora Silvia. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Em relação aos erros, eu penso que eu explanei bem aqui a realidade do processo de faturamento da empresa. Então, deputado, caso o senhor tenha acesso a alguma reclamação específica, por favor, me direcione, porque nós trataremos caso a caso. Como eu disse, nós temos a atividade de leitura e entrega de contas está preservada desde o dia primeiro de abril, eu estou dizendo pós-pandemia, isso já é um procedimento que vem, que ocorre costumeiramente, mas eu destaco a partir do dia primeiro de abril, todas as leituras e entregas de contas feitas na normalidade. Então, estou à disposição para tratar os casos específicos. Em relação à suspensão do fornecimento, nós estamos, não estamos suspendendo fornecimento para cliente de baixa renda, não estamos suspendendo fornecimento para serviços essenciais. Então, estamos sim encaminhando as cobranças aos clientes, como eu falei, lembretes, SMS, cobrança por e-mail, enfim, nós estamos lembrando do cliente a importância de pagar a sua conta por todos os motivos aqui já apresentados, até para que não haja acúmulo de dívidas que também não faz bem ao cliente. Muito obrigado, com a palavra, então, deputado estadual Carlos Henrique. Bom dia, deputado Rafael Martins, quero parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse assunto tão importante nesta casa, cumprimentar também a doutora Silvia, doutor Marcelo, também me parece que ainda se encontra na videoconferência, demais participantes, deputados que acompanham, sociedade, povo mineiro que acompanha um assunto tão importante que eu quero frisar que eu trouxe esse assunto, talvez eu tenha sido o primeiro deputado nas nossas reuniões remotas que trouxe essa discussão para esta casa, inclusive, ingressando como ação no Ministério Público e aproveito a oportunidade da presença do doutor Marcelo, que está nessa conferência, também um protocolo para o PROCON, que pudessem se manifestar. Eu não presenciei o início, todo o contexto da reunião, então, me perdoe se eu for redundante em alguma fala minha, mas a Rede Record, por exemplo, ela fez uma matéria a pedido desse deputado e nós nos surpreendemos com o grande número de pessoas que, neste momento, neste período de pandemia, tiveram as suas contas, eu não diria reajustadas, porque tudo é baseado no consumo e a gente sabe que não houve aumento da tarifa neste período, houve sim um aumento do consumo em função da presença maior das pessoas nas suas residências, mas o que justifica um aumento de quase 1.000% de uma família pequena de duas, três pessoas na residência, família simples, de cômodos simples, de vidas simples, que não possuem equipamentos tecnológicos que justifiquem o consumo, casas de poucos cômodos e que tiveram quase 1.000% de reajuste. Eu iniciei essa discussão na casa, provocando a CEMIG, porque eu particularmente me senti também lesado, eu também me senti vítima, e aí eu me posicionei não como deputado na ocasião, mas me posicionei como cidadão, até para não, mesmo porque não utilizar do cargo que possuo para obter qualquer tipo de vantagem indevida ou sob pressão, muito pelo contrário. Eu procurei agir nos termos que qualquer cidadão deve se utilizar para fazer uso dos seus direitos. O que ocorreu? A minha conta foi revista. A minha conta no período foi reajustada em 80%, sendo que somente eu e minha esposa moramos em casa. Então, claro, houve uma permanência maior na residência? Sim, houve, mas que não justificasse o aumento de quase 100% da minha conta. Eu pagava 250, 280 reais e veio 500 reais de conta. E aí aquilo me assustou, mas na minha apreensão, eu não pensei somente em mim, eu pensei nas pessoas que estavam também sendo vítimas. Eu fiz uma publicação na minha rede social e, por incrível que pareça, o número de reclamações das pessoas me enviando o comparativo das suas contas de um mês para o outro foi um absurdo. Por isso que me motivou fazer uma matéria na Rede Record e, para nossa surpresa, a matéria atestou que realmente muitas pessoas estavam reclamando das suas contas que chegaram num valor absurdo. Pessoa que pagava 200 reais passou a pagar mil. Pessoa simples. O presidente da Semig, ele foi chamado a esta casa não para discutir especificamente este assunto, mas ele foi abordado e, na ocasião, eu fiz a pergunta se pudesse ter ocorrido algum erro em massa. Ele foi muito taxativo em dizer que não, é impossível isso ocorrer de ter um erro em massa na cobrança de energia. Mas que 1% poderia ocorrer de erro. Mas se a gente pegar 1% de todos os medidores do Estado, 8 milhões, né? 8 milhões é o total de medidores. Então, 1% de 8 milhões dá 8 mil. 80 mil. 80 mil. 80 mil multiplicado vezes os erros, isso dá um valor de contas cobradas indevidas enorme. O céu é o limite. Se nós formos comparar residência, indústria, comércio, serviço, poder público, quem que confere as tarifas do poder público? Quem é o servidor público que vai lá e vai brigar comparando uma conta de um mês para o outro? Então, esse valor, ele vai criar um valor astronômico para a Semig de contas indevidas, baseado na confirmação do presidente de que 1% pode haver de erro. Nesses 1%, quantas pessoas que cobram, quantas pessoas reivindicam, quantas pessoas têm acesso aos seus direitos. Eu fui aqui no posto da Semig, pessoalmente, estava fechado, em função do Covid-19, não está havendo posto físico de atendimento. Isso cria para o cidadão um desestímulo muito grande de buscar os seus direitos. E parte desse cidadão, ele busca então a orientação da Semig, que é ligar no número específico que ela fornece. E quando que esse cidadão consegue falar? É uma romaria ele tentar ligar insistentemente para a Semig e ter um atendimento de uma pessoa, de um atendente do outro lado da linha. Quando não, o serviço é todo ele, falar com isso aqui é horrível, é todo ele eletrônico. ou seja, nós temos esta casa, ela tem a obrigação de apurar, ainda que seja esse 1% de erro que é no universo de 8 milhões, um número altíssimo. Não pode haver 1% de erro. Então, eu pedi a recontagem da minha conta. Para outra surpresa minha, o consumo de kilowatts veio o mesmo, no entanto, a conta veio reajustada para menos, R$ 100. Mas eu fiquei assim, como pode? Eu reclamei, corrigiram o valor, diminuindo de R$ 100 da minha conta, de R$ 492, caiu para R$ 392, praticamente. Mas o consumo veio mesmo. Ué, que lógica é essa? Se a conta ela é baseada no consumo. Então, em 30 dias houve essa correção da minha conta. Então, é muito estranho o que está acontecendo nesse momento de pandemia. E eu não gostaria de imaginar que pudesse estar, e creio eu, que eu que pudesse estar havendo uma má-fé da CEMIG por conta desse 1%, que ainda não é. Não é um dado técnico. Foi uma afirmação do presidente, mas nós queríamos, eu vou tirar isso aqui, nós queríamos um estudo, até porque a OMS disse que nós somos assintomáticos. Então, não somos portadores do vírus. Então, segundo novos estudos aí, estão sendo apresentados pela OMS. Essa já é outra discussão. Então, nós precisamos averiguar o que está acontecendo, porque o número de pessoas que estão se sentindo lesadas é muito alto. Eu me baseio nas informações que eu recebi pelas minhas redes sociais e me baseio em uma experiência própria. Então, nós gostaríamos, aproveitando a presença da doutora Silvia Cristiane, que está aqui, que é superintendente de proteção da Receita, da CEMIG, que pudesse dizer o que está acontecendo, quais são as possibilidades, por que uma conta veio corrigida com o consumo igual com o valor diferenciado. Eu tenho um projeto aqui nessa casa que eu apresentei recentemente sobre a aferição dos medidores. Somente a CEMIG faz a aferição dos medidores. Não existe uma aferição de uma empresa idônea que possa contestar a aferição dos medidores. É como quem diz, é o que a CEMIG diz, é o que ela fala e acabou. Pronto. Se o que ela diz é aquilo, o cidadão não tem mais aonde recorrer. Então, eu espero que esta casa possa aprovar este projeto que permite com que empresas possam fazer a contra a aferição dos medidores da CEMIG. Porque eu fui vítima, eu recorri, eu reclamei, foi corrigido, R$ 100,00 de diferença da minha conta. Mas e o cidadão que não conseguiu ter o mesmo sucesso, o mesmo resultado? Aí a CEMIG reclama que está aumentando o número de inadimplentes. Ora, claro, ou a pessoa paga a conta de luz ou ela come, o que ela vai escolher? Não tem como, nesse momento de pandemia, de um índice de desemprego aumentando de forma assustadora. Os dados estão aí, as lojas fechando, os prefeitos não se entendem com os governadores, os governadores não se entendem com os prefeitos. Quando eles se entendem, o judiciário intervém, uma bagunça, todo mundo manda nesse país, todo mundo manda. Quando o Supremo determina que prefeitos e governadores devem agir com respeito às suas ações, têm autonomia para isso, quando agem, o judiciário vem e extrapola nas suas ações. Então, quem sofre na ponta? É o cidadão, é o povo que está vendo a sua vida entrar no espiral de desespero enorme, de pânico, de terror, de desemprego, de fome, de miséria, de dívida, dívidas, de outras doenças que não estão relacionadas ao COVID-19, mas que estarão sendo potencializadas nessas pessoas. E agora ela vem sendo surpreendida no momento de pandemia, que coincidência, que grande coincidência, no momento da pandemia, no momento em que o poder público tem que ser solidário ao cidadão, no momento em que o poder público tem que agir com a correção devida, com a solidariedade que o povo espera, com a compreensão, com os incentivos que a sociedade menos favorecida espera e depende. Neste momento do poder público, as pessoas são... recebem essa conta absurda. então, presidente, eu estou fazendo aqui uma fala que nós esperamos respostas, tanto do Ministério Público quanto da própria... do PROCON. O doutor Marcelo está. O PROCON precisa dar uma resposta com respeito a isso. O PROCON precisa defender o cidadão neste momento, que as reclamações são inúmeras, imensas, têm que ter uma posição muito firme do PROCON, muito firme em defesa do cidadão, que é a sua prerrogativa e que o doutor Marcelo e a sua equipe o faz muito bem. Todos nós, deputados, essa Assembleia reconhece no doutor Marcelo e no seu órgão de fiscalização uma ação muito eficiente e não será diferente nessa discussão com respeito à CEMIG. A gente não está falando ainda de Copasa. Nós não estamos ainda, não chegamos na Copasa ainda. Nós vamos chegar, nós estamos fazendo novos estudos com relação à Copasa. Então, são essas as minhas, a minha fala, a minha manifestação. Eu agradeço o tempo dado pelo querido presidente. Agradeço a participação do deputado Carlos Henrique. Agradeço também a participação de todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo streaming no site da Assembleia. e muito obrigado pelas participações. De fato, é um assunto muito relevante, muito importante e caro para todos nós que defendemos a fiscalização como um dos instrumentos do Parlamento Mineiro. e vamos encaminhando agora para as considerações as últimas falas dos nossos... Queria que ela falasse sobre a minha fala. Isso, eu vou encaminhar para ela, só estou anunciando aqui, para que os nossos membros efetivos também possam fazer as suas falas. Vamos reduzir o tempo de 10 minutos para as considerações iniciais agora, para as considerações finais em 3 minutos, porque ainda temos requerimentos a serem apreciados e votados. Vamos começar, então, as considerações finais pela senhora Silvia Batista, representando aqui o presidente da companhia, ela que é superintendente de proteção da receita da CEMIC. Obrigada mais uma vez. Deputado Carlos Henrique, em relação aos pontos trazidos pelo senhor, eu faço algumas observações, é só uma correção em relação ao número reportado pelo nosso presidente na última oportunidade que ele esteve aqui. Nós temos um registro histórico de um erro para cada 10 mil leituras, então não é 1%, um erro a cada 10 mil leituras. Portanto, diante de uma dúvida, eu reitero que o cliente deve se manifestar e nós apreciaremos o caso. E estamos trabalhando diariamente para que esse número seja cada vez menor. Ele já é um dos menores praticados pelo mercado, mas nós, de forma obstinada, queremos reduzi-lo. Bem, em relação à aferição do medidor, realmente, quem faz a aferição no dia a dia é o laboratório da CEMIG, seguindo aí toda a recomendação e as certificações e metro, ISO, então, eu deixo aqui o meu convite a essa casa, se vocês julgarem oportuno, nós os receberemos para conhecer o nosso laboratório de medição, que acho que é uma oportunidade de estreitamento também, e deixo claro que o cliente pode pedir a aferição junto ao Inmetro, e a CEMIG tem que encaminhar isso devidamente. Então, ele tem a sua oportunidade também dentro aí do requisito de transparência. Em relação aos consumos excessivos, deputado, eu reitero o que eu disse aqui, é importante que a gente avalie os casos e no caso específico que o senhor citou aí a sua experiência, eu gostaria de verificar também o que houve, porque, em tese, no mesmo mês, com um consumo menor, a fatura não poderia, o mesmo valor não poderia permanecer o mesmo consumo. Então, eu gostaria de apreciar o caso e discuti-lo pessoalmente com o senhor. Numa outra oportunidade, nós podemos compartilhar, mas fica difícil para mim ter ser comentário sobre um caso que eu não tenho conhecimento. Bem, em relação à qualidade do atendimento a clientes, nossa equipe de relacionamento com clientes tem empreendido esforços significativos no sentido de cobrir essa lacuna deixada pelo fechamento das agências nesse período de pandemia, através dos meios digitais, através da melhoria dos canais digitais, a agência virtual, através das redes sociais e acho que é uma nova experiência para o cliente e temos empreendido como eu disse todos os esforços no sentido de melhorar esses canais. Eu posso finalizar, deputado Rafael? Pode finalizar, por favor. Eu finalizo com a minha gratidão pela oportunidade da Dacemig para que nós trouxéssemos e elucidássemos algumas dúvidas. volto para a empresa também com essa percepção dos senhores, o que nos motiva cada vez mais a aprimorar os nossos processos internos e deixo aqui a nossa disponibilidade em voltar tantas vezes quantas forem necessárias. Essa aproximação com a Comissão de Minas e Energia é muito importante, deputado. Ok? Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos a participação da senhora. Leve o nosso abraço ao senhor Reinaldo, presidente da companhia. Agradeço aqui a presença e a participação de Silvia Cristiane Martins Batista, superintendente de proteção da receita da Dacemig. Para as considerações finais, senhor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia, para a sua participação de até três minutos. Está me ouvindo bem, deputado? Sim. Rapidamente, primeiro, é responder ao deputado Carlos Henrique. Nós estamos no aguardo do envio dessa manifestação de vossa excelência ao Ministério Público. O senhor pode encaminhar pessoalmente ou pelo e-mail do PROCON Assembleia para que eu possa analisar e, juntamente com o Ministério Público, tomar as devidas providências e parabenizar o senhor pela fala. E, finalmente, dizer à Silvia que, quando eu bati palma naquele momento, não é que eu havia testado, eu quero ver parabenizado a iniciativa, porque, até então, não existia informação sobre esse número, o 35061160. Então, eu queria aproveitar, deputado, e pedir para que a Semig coloque na fatura essa informação. Porque, quando se pega uma fatura, o consumidor não sabe o que fazer quando vem o consumo médio. Então, naquelas orientações do verso, incluir aí para fazer a anotação, ligar para esse número, que eu estou sabendo desse número, só hoje. As possibilidades são todas remotas de chegar essa informação a Semig. Então, parabenizar essa iniciativa e que essa informação esteja inserida na conta. Porque, como ela disse aí, deputado, 20% em março não foi feito, foi feito pelo consumo médio. E 20% dos clientes é mais de um milhão e meio de faturas que foram feitas pelo consumo médio. Então, só imagina só. Então, essa informação na conta vai ajudar demais o consumidor. São essas as minhas considerações finais e agradecer mais uma vez, deputado, a oportunidade de estar presente nessa valiosa comissão. Nós agradecemos a participação do senhor Marcelo Rodrigo Barbosa, que é o coordenador do PROCON da Assembleia. Em caminho agora para as considerações finais, a fala ao senhor Frederico Justino Teotônio, que fala em nome da sociedade civil por intermédio do movimento Contagem Maior. Deputado, o senhor me ouve? Sim. Perfeito. Concluo aqui as minhas considerações finais, agradecendo a participação da doutora Silvia, que muito educadamente e gentilmente esclareceu algumas dúvidas, mas quero aqui ratificar o entendimento do movimento Contagem Maior enquanto representante da sociedade civil organizada, de que entendemos que houveram, sim, erros no faturamento e na leitura das contas. Enquanto participávamos aqui da audiência pública, recebi, recebi via WhatsApp digitalizado a conta do senhor Vicente Pedro Rangel, encaminhado pelo seu cunhado, pelo seu genro, aqui, o senhor Luciano Marcelo, a conta rural no município de Bom Despacho, ela passou de R$ 98,00 para impressionantes R$ 778,00, um aumento de R$ 693,00. O senhor Luciano Marcelo relatou para mim aqui via WhatsApp a dificuldade que eles encontram nesse período de pandemia de reclamar, de requerer a revisão, haja vista que todos os meios de comunicação são eletrônicos e isso no interior em um ambiente rural se torna ainda mais complicado. Portanto, como aqui a oportunidade que me foi dada, nós ratificamos o entendimento de que as contas devem ser revistas porque entendemos que sim, houveram erros. Quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade e parabenizar o deputado estadual Rafael Martins por trazer ao debate essa importante demanda de todos os mineiros. muito obrigado. Agradeço pela participação ao senhor Frederico Justino Teutônio e passo agora a palavra para as considerações finais por até três minutos do nosso membro também efetivo aqui da Comissão de Minas e Energia, deputado Ulisses Gomes. O microfone do senhor está desligado, deputado Ulisses. Obrigado. Bom, indago aqui aos colegas deputados que ainda estão presentes aqui nessa reunião, se querem fazer uso da palavra. Não? Portanto, antes de dar sequência à nossa... antes de passar a próxima fase que é a votação dos requerimentos, eu quero, em nome da presidência da Comissão de Minas e Energia, agradecer a participação da senhora Silvia, também me parece que o Ellington Cabral está conosco ainda para as suas considerações. Parece que o Ellington Cabral, se quiser fazer também, me perdoe, viu, senhor Ellington, por não ter te passado a palavra antes, por até três minutos, as considerações finais do senhor Ellington, também representando aqui a CEMIC. Gostaria de apenas agradecer, deputado, a oportunidade também de participar dessa valiosa comissão, de ter podido contribuir e comunicar diretamente aos representantes da sociedade, que é muito importante para nós, ouvi-los é uma forma de alimentar o nosso desejo de cada vez mais prestar um serviço melhor. Muito obrigado e desejo e sorte para todos na continuidade dos trabalhos da comissão. Muito obrigado. Agradeço, então, a participação do senhor Ellington Cabral e, como eu dizia, agradecendo aqui mais uma vez a presença da CEMIC nessa audiência pública para debater um tema tão importante como esse e dizer que é função nossa, é função nossa apresentarmos para a sociedade as cobranças, apresentarmos as prestações de contas e o que nós temos feito para defender o cidadão e a cidadã em Minas Gerais. Agradeço a todos que participaram conosco a todos que nos acompanharam pela TV Assembleia e agora nessa reta final também acompanharam essa audiência pública pela internet. Agradeço a deputada Celise Laviola que esteve conosco durante toda essa audiência por meio remoto, ao deputado Dalmo Ribeiro que também participou conosco, ao deputado Carlos Pimenta que também esteve aqui e o deputado Ulisses Guimarães que participou conosco também dessa audiência pública. Muitas participações pelo chat vou aqui só nominar o Elian Guimarães de Oliveira também participando depois nós vamos encaminhar a sua pergunta que é a superintendente da Semig podia colocar o contato dele aqui. Muito obrigado a todos e eu vou suspender então essa reunião para entendimentos dos deputados. Suspendo então essa reunião da Comissão de Minas e Energia para entendimentos agradecendo mais uma vez a presença dos representantes da Semig. Um excelente dia a todos. Deputado João Vitor Xavier também se faz presente agora conosco por meio de videoconferência para participar da segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. Um a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Esta presidência fará leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Dois os membros da comissão poderão encaminhar a votação e declarar voto dos requerimentos pelo prazo de dez e cinco minutos respectivamente nos termos do artigo 264 e 254 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar ou declaração de voto. Três os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Cileges. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. Vamos suspender a reunião por dois minutos para que o deputado Guilherme da Cunha possa fazer a leitura de um dos requerimentos. Algum colega já fez algum requerimento similar, semelhante mas o meu requerimento é no sentido de pedir uma prestação de contas ao governo do estado e à Vale dos testes rápidos que teriam sido doados pela Vale para ser feito na população. Logo no início dessa pandemia houve uma propaganda muito forte da Vale em massa dizendo que estava fazendo uma grande doação de testes para o estado de Minas Gerais. Infelizmente a gente não vê esses testes chegando à população a quem mais precisa. então o meu requerimento é nesse sentido para que seja feita uma prestação de contas pelo governo do estado e pela Vale indagando ao governo se o governo recebeu de fato esses testes ditos pela Vale na sua propaganda institucional e a Vale para quem foi dado esse teste para quem foi encaminhado onde foi feito quantos foram se foi encaminhado para o governo do estado se foram encaminhados para prefeituras quais prefeituras receberam em quais quantidades nesse sentido e posteriormente presidente quando o senhor achar adequado dentro do regimento gostaria de te pedir dois minutinhos apenas para registrar a minha opinião e minha posição também sobre a questão da SEMIG no momento que vossa excelência sentir possível pela dinâmica e pela questão regimental claro se ainda for possível levando-se em conta a dificuldade que tivemos aqui de internet será possível sim deputado João Vítor Xavier nas considerações finais após a aprovação dos requerimentos com certeza o senhor poderá fazer uso da palavra para dar a opinião sobre as tarifas abusivas da SEMIG passamos então a leitura dos requerimentos o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre os repasses federais do programa Luz para Todos para o Estado de Minas Gerais além disso solicita informações sobre o montante de recursos destinados ao programa de eletrificação rural e o número de ligações feitas pelo programa nos anos de 2019 e 2020 autor deputado Cristiano Silveira como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim senhor presidente como vota o deputado João Vitor Xavier voto sim presidente como vota o deputado Ulisses Gomes sim presidente voto do deputado Ulisses Gomes também sim aprovado então o requerimento eu estou aprendendo a fazer tudo ao mesmo tempo isso então conforme havia sido dito no início nós não iremos votar em bloco houve aqui uma alteração votaremos requerimento por requerimento essa dinâmica está indo bem e vamos aqui a requerimento de comissão número 6.809 barra 2020 o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada visita a empresa King Ross no município de Paracatu para verificar em loco e com o auxílio dos técnicos da empresa e demais técnicos convidados problemas relacionados à estabilidade da barragem de rejeitos autor deputado professor Clayton em votação como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim senhor presidente voto sim do deputado Guilherme da Cunha como vota o deputado João Vitor Xavier voto sim presidente voto sim também do deputado João Vitor Xavier como vota o deputado Ulisses Gomes voto sim senhor presidente voto sim do deputado Ulisses Gomes então está aprovado o requerimento de comissão número 6.809 requerimento de comissão número 6.810 barra 2020 o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado a fundação estadual de meio ambiente FEAM pedido de providências para que proceda a avaliação fiscalização e realização de relatório técnico acerca da estabilidade da barragem da empresa King Ross na cidade de Paracatu autor deputado professor Clayton em votação requerimento como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim senhor presidente voto sim do deputado Guilherme da Cunha como vota o deputado João Vitor Xavier voto sim presidente voto sim também para o deputado João Vitor Xavier deputado como vota o deputado Ulisses Gomes voto sim senhor presidente com voto sim do deputado Ulisses Gomes aprovado o requerimento de número 6.810 próximo requerimento de comissão número 6.923 barra 2020 o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado a governadoria do estado de Minas Gerais secretaria geral pedido de providências para que seja elaborado um estudo de viabilidade para a instalação da fábrica de células fotovoltaicas de lítio da Oxys Energy no vale do Jequitinhonha autor deputado Celinho Sintrocel senhor presidente eu poderia encaminhar para encaminhar deputado Guilherme da Cunha muito obrigado presidente ao contrário dos demais requerimentos que minha opinião foi favorável a eles esse eu devo adiantar que meu entendimento é de que ele não guarda relação com o objeto da nossa comissão de Minas e Energia porque ele diz respeito a estudos técnicos para instalação de uma fábrica empreendimentos fabris me parecem mais pertinentes à comissão de desenvolvimento econômico do que a comissão de Minas e Energia não é o caso que ele requer não é sobre a instalação da mina sobre a exploração da mina sobre a destinação da exploração da mina coisas que são relacionadas à comissão de Minas e Energia mas a instalação de uma fábrica local de instalação de uma fábrica me parece mais pertinente que seja apreciado pela comissão de desenvolvimento econômico não pela nossa comissão de Minas e Energia seu presidente continue em votação como vota o deputado Guilherme da Cunha voto não seu presidente voto não do deputado Guilherme da Cunha como vota o deputado Ulisses Gomes presidente compreendendo a intervenção apesar de compreender a intervenção do deputado Guilherme da Cunha eu acredito ser importante o caminhamento mas voto sim ao requerimento entendendo que importante posicionamento e apoio da comissão nessa iniciativa voto sim seu presidente bom como voto sim do deputado Ulisses Gomes a conexão do deputado João Vitor Xavier caiu nesse caso também então eu voto para poder desempatar nessa questão voto acompanhando o deputado Guilherme da Cunha voto também não para que essa matéria seja apreciada na comissão de desenvolvimento econômico portanto está rejeitado o requerimento de comissão número 6.923 barra 2020 requerimento de comissão número 6.974 barra 2020 o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência de convidados para debater e obter informações em relação ao resultado da perícia técnica especializada para reconstituição das minas de nióbio e volumes explorados em cada um em cada uma entre os anos de 2003 e 2019 e em relação ao estágio das negociações entre o governo de minas e a CBMM para ressarcimento dos recursos devidos pela extração de volumes superiores de nióbio da mina pertencente a Codemig com a presença do diretor presidente da Codemig Fábio Amorim da Rocha em votação requerimento como vota o deputado autor do requerimento deputado Ulisses Gomes presidente voto sim pedindo a compreensão de vossas excelências para que possamos dar sequência ao trabalho que a comissão vem exercendo ao longo deste mandato desde o do ano passado voto sim voto sim do deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim senhor presidente deputado Guilherme da Cunha também registra o voto sim eu também voto sim com três votos favoráveis está aprovado o requerimento de comissão número 6.974 barra 2020 requerimento de comissão número 6.990 barra 2020 os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado a companhia energética de Minas Gerais CEMIG pedido de providências para que tendo em vista a vigência da resolução da ANEL 878 barra 2020 esta empresa se abstenha de inserir o nome dos consumidores inadimplentes no SPC e no Serasa tendo em vista o momento atual de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus autores deputado repórter Rafael Martins e deputado Ulisses Gomes em votação requerimento como vota o deputado Ulisses Gomes autor do requerimento voto sim presente como vota o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu peço desculpas aos autores reconheço a importância e a sensibilidade da proposição mas compreendo também que é importante que a empresa tenha a liberdade de inserir no cadastro devedor aquele que contrariando as regulamentações já existentes que incluem a possibilidade de parcelamento de isenções tarifárias etc quem na excepcionalidade estiver na de implante eu entendo que deve sim ir para o órgão de proteção sabendo da isenção para quem é de baixa renda que já existe da possibilidade de parcelamento em até seis vezes também eu voto contrariamente mas admirando a sensibilidade e a importância do tema Guilherme da Cunha o deputado Guilherme da Cunha vota não e o voto do deputado Rafael Martins é um voto sim portanto com dois votos favoráveis e um contrário está aprovado o requerimento de comissão número 6.990 barra 2020 em votação requerimento de número 6.991 barra 2020 o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado ao diretor-presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informações relativos aos seguintes questionamentos quantas unidades residenciais tiveram aumento na fatura de energia elétrica acima de 50% em comparação com o mesmo mês do ano anterior a partir de março de 2020 qual porcentagem destas faturas foi faturada pelo processo de médias dois das unidades que tiveram aumento na conta de energia acima de 50% quantas apresentaram contestações quantas ficaram inadimplentes e quantas tiveram fornecimento de energia cortado três de todas as contestações feitas pelo aumento na conta de energia quantas foram julgadas procedentes e qual procedimento para a produção de provas e julgamentos autor deputado Guilherme da Cunha em votação como vota o deputado Guilherme da Cunha autor do requerimento voto sim senhor presidente voto sim do deputado Guilherme da Cunha como vota o deputado Ulisses Gomes voto sim senhor presidente voto sim do deputado Ulisses Gomes eu também voto sim com três votos favoráveis está aprovado o requerimento de comissão número 6.991 barra 2020 requerimento de comissão número 6.992 barra 2020 os deputados que esse subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informações para que sejam enviados dados comparativos dos valores faturados para clientes residenciais da empresa relativos aos meses de março de 2019 na comparação com março de 2020 e abril de 2019 na comparação de abril de 2020 trazendo dado percentual de faturas com valores dentro dos seguintes intervalos primeiro igual ou superior a 50% em relação ao mês anterior segundo igual ou superior a 20% até 50% superior em relação ao mesmo mês no ano anterior três igual ou inferior a 20% até 20% superior em relação ao mesmo mês do ano anterior quarto igual ou inferior a 50% até 20% inferior em relação ao mesmo mês do ano anterior quinto igual ou inferior a 50% em relação ao mesmo mês do ano anterior autores deputado deputado repórter Rafael Martins e deputado Guilherme da Cunha em votação como vota o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente dando todo o mérito da ideia a vossa excelência eu apenas aderi ao seu requerimento achei de fundamental importância agradeço a gentileza de ter deixado assinar conjuntamente mas dando mérito total da ideia a vossa excelência eu voto sim voto sim do deputado Guilherme da Cunha como vota o deputado Ulisses Gomes sim presidente deputado Ulisses Gomes também vota sim como eu voto favorável temos três votos favoráveis está aprovado o requerimento em votação requerimento de número 6.969 barra 2020 os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a gestão da CEMIG no contexto da pandemia de covid-19 que é esse requerimento que nós fizemos né isso exatamente alertando aqui a assessoria que em função desse da covid foi invertido aqui a ordem né da todos os deputados assinarem em especial no que se refere ao aumento de 50% nos valores das contas de energia elétrica de mais de 700 mil consumidores mineiros deputado repórter Rafael Martins deputado João Vitor Xavier deputado Guilherme da Cunha deputado Leonir de Bolsas e deputado Ulisses Gomes para seguir o protocolo temos que colocar ele em votação a audiência já foi realizada mas em votação como vota o deputado Guilherme da Cunha o presidente a audiência foi realizada e todos nós assinamos conjuntamente né então vamos bater cumprir o protocolo eu voto sim como vota o deputado Ulisses Gomes estou pensando aqui por exemplo acredito que seja um voto favorável também né deputado Ulisses eu vou apoiar o pedido de vossa excelência sim tá combinado voto sim do deputado Ulisses Gomes voto sim do deputado Rafael Martins aprovado requerimento de audiência pública em votação o requerimento de comissão apresentado oralmente pelo deputado João Vitor Xavier que agora é colocado aqui né pra apreciação dos demais parlamentares o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado ao presidente da Vale em Belo Horizonte pedido de informações relativos a prestação de contas sobre a doação dos testes rápidos para a detecção do novo coronavírus que seriam doados por esta empresa a população do estado de Minas Gerais autor deputado estadual João Vitor Xavier como vota o deputado Guilherme da Cunha seu presidente inicialmente eu tinha reservas quanto ao requerimento acreditava que era da competência da comissão de saúde mas vossa excelência explicou pra mim o ponto de vista de que essa doação é feita na forma de uma compensação em razão de um bem não dá pra chamar de acidente em razão de um evento que causou prejuízos a toda Minas Gerais ocorrido numa mina o que obviamente é da competência da nossa comissão então dou-me por convencido pelos argumentos vossa excelência e voto sim voto sim do deputado Guilherme da Cunha como vota o deputado Ulisses Gomes sim sim presente voto sim também do deputado Ulisses Gomes deputado Rafael Martins também vota sim com três votos favoráveis está aprovado o requerimento em dágua aos demais parlamentares se algum quer fazer o uso da palavra bom dia a todos um abraço muito obrigado presidente agradeço um abraço ao senhor deputado Ulisses Gomes deputado estadual João Vitor Xavier havia pedido para fazer uso da palavra mas parece que a conexão dele infelizmente lamentavelmente caiu então fica para uma próxima oportunidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um excelente dia a todos